Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Miguel e Rob. Um inscrito do canal fez uma análise sobre quem foi melhor em cada temporada. Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final. Agora, sem mais delongas, bora para o vídeo. Essa análise foi feita pelo João Vitor, que é um inscrito muito ativo aqui do canal. Eu vou ler aqui o que ele escreveu, e depois nós vamos discutindo nos comentários. Vamos lá, na primeira temporada ele coloca o Rob como o melhor. Ah, mas o Miguel ganhou do Rob no torneio, sim. Mas vamos lembrar que o Rob estava com o ombro machucado e usando um braço só. E mesmo assim ele quase ganhou, então se o Rob estivesse 100%, provavelmente ele ganharia. Eu sei que muitos vão falar de novo que eu puxo a sardinha para o lado do Rob, mas eu tenho que concordar com o João. O Rob lutou machucado, mesmo assim lutou de igual para igual, e ainda conseguiu executar um dos golpes que nem o Daniel conseguia. Somente o Sr. Miyagi conseguia aquele chute. Então sim, na minha opinião o Rob foi melhor naquela temporada. Segunda temporada, ele coloca o Miguel como o melhor. Não há muito o que dizer. A briga da escola provou claramente que naquele momento o Miguel era superior. Porque apesar dele ter perdido, entre aspas é claro, ele tinha derrubado o Rob e estava prestes a quebrar o braço dele. Mas resolveu mostrar compaixão. Concordo, e ele até colocou entre aspas, porque claramente o Miguel não perdeu aquela briga. O Miguel foi superior e venceu na limpa. O Rob atacou na covardia depois que o Miguel se distraiu, porque ele resolveu escutar o Johnny. Terceira temporada, ele coloca o Rob como o melhor. Sinceramente quem vai discordar dessa? Tipo, o Miguel passou a maior parte dessa temporada numa cadeira de rodas. E quando saiu teve dificuldade para ganhar do fracoato do Kyler, enquanto o Rob detonou os caras do reformatório. Claramente o Rob não estava na sua melhor forma, mas em contrapartida o Miguel estava na sua pior forma. Quanto ao fato de ter vencido o Kyler, isso só mostra o quanto o Miguel é muito habilidoso como lutador. Porque saindo da situação que ele estava, ainda conseguir vencer uma luta no final de temporada, mesmo sendo contra o fracote do Kyler, foi espetacular. Na quarta temporada, ele coloca o Rob como o melhor. Eu sei, essa é a controvérsia. Mas eu explico. Ficou claro que durante o torneio, o Miguel não estava 100% ainda. E embora ele estivesse fazendo uma boa luta contra o Falcão, que depois viria a derrotar o Rob, vamos lembrar que naquele momento o Miguel estava usando uma combinação de Miyagi-Do e presas de águia, enquanto o Falcão estava usando só o Miyagi-Do. E usando só o Miyagi-Do, o Falcão foi incapaz de fazer qualquer coisa contra o Rob. Portanto, faz sentido considerar que o Rob estava acima do Miguel dessa temporada. Concordo que o Miguel estava usando uma combinação, até porque quando ele foi falar com o Daniel, o próprio Daniel falou que ele circulou o adversário como ele mesmo havia ensinado. Enquanto o Falcão só estava usando o Miyagi-Do porque o Daniel não aprovava o estilo Cobra Kai ou presas de águia. Até mesmo ele ficou chateado quando a Samanta fugiu do estilo Miyagi-Do e falou que ela não venceu da maneira correta. Significa que ele ficaria chateado ao ver o Falcão usando o estilo Cobra Kai. O Falcão só começou a usar esse estilo quando ele aprovou. Na quinta temporada ele coloca o Miguel como superior. Essa luta demonstrou isso claramente. Mas pra quem ainda tem dúvida, temos a luta final no Dojo, onde o Rob estava tendo problemas com o Kenny e uns outros caras, mas o Miguel derrotou eles facilmente. Tá certo que isso é principalmente porque o Rob tem essa ligação emocional com o Kenny, que é algo que o Miguel não tem. Mas a luta entre eles dois provou que o Miguel era superior naquele momento. Quanto a isso eu não tenho muito o que acrescentar porque o Miguel mostrou o quanto ele estava superior naquele momento, mostrando equilíbrio, ele controlou a raiva dele e conseguiu vencer o Rob na limpa e ainda demonstrou mais uma vez compaixão. Quanto ao fato do Kenny ter acertado o Rob, claramente o Rob não queria machucar o Kenny e mesmo assim ele só foi acertado pelo bala de prata porque ele se distraiu com o outro dos Cobra Kai. Voltando a análise do João, agora na sexta temporada, como você disse, o Rob realmente parece que vai voltar a ter aquele equilíbrio que tinha na primeira. Só que dessa vez ele vai estar bem mais habilidoso. Por isso e também pelo fato dele ser filho do Johnny, ele é minha principal aposta para o Sekai Taikai. Concordo com o João de que o Rob precisa voltar a ter aquele equilíbrio que ele tinha na primeira temporada e agora ele sendo muito habilidoso, ele vai realmente sim ser um grande candidato a vencer o torneio. Lógico que tanto o Miguel quanto o Falcão também são principais candidatos a vencer essa competição, mas a minha torcida fica também pelo Rob. E eu já sei que eu vou sofrer alguns haters aqui, mas essa é a minha opinião. Mas e você, o que achou da análise do João sobre esse assunto? Deixe aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, assim você não perde nenhum conteúdo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto